Boa tarde, galerinha! Aqui, ó, a minha maquininha de furadeira de bancada tá aqui, pessoal. Eu montei ela nessa mesa aqui, ó. Essa mesa aqui, pessoal, essa aqui era aquelas cadeiras de cabeleireiro, tá? Aí, aqui eu tinha aquela morse, mas aqui, ó, eu fiz umas gambiarra, pessoal, fui soldando uns canos aqui, tá? E ela ficou giratória. Tô puxando ela pra cá, pra vocês verem, ó. Aqui ela vira todinha, tá, pessoal? 365 graus. Aí, eu parafusei tudo por baixo aqui, ó, né? Que foi a gambiarra que eu montei. Sai, caipina, sai, 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 sai! Vai, caipina, sai! Faz favor! Vai pra lá! E aqui era essa morse que tava aqui, tá? Aí, eu retirei ela, ó, vou deixar só a furadeira de bancada. E parafusei ela aqui, ó, esses dois parafusos. E eu furei, pessoal, essa madeira aqui, ó, ó a espessura dessa madeira. É bem bruta. É uma madeira dura, pessoal, dura. Olha, isso aqui, essa madeira aqui é um... Ô, meu pai, isso aqui é uma prancha de IP, pessoal, um pedaço de IP, tá? E o que que eu fiz? Eu peguei da ptela aqui. Então, ela roda normal, tá? Ó. Posição que eu querer, eu ponho ela. E, pessoal, aí vocês vão falar, Flávio, mas e a potência dessa furadeirinha de bancada? Ó, ela é 350 watts. E, pessoal, eu vou ser realista para vocês. Se trabalhar numa boa, trabalhar a cabeceira, não forçar ela muito, deixa o bico ir devagarzinho, jogando esse óleo. Esse óleo aqui, pessoal, sabe aqueles motorzinhos de geladeira? Motor de geladeira, motor de frizz, não tem um óleo dentro? Esse óleo aqui, ó. Pessoal, pensa num óleo top, para vocês for furar ferro, uma broca para furar aço, essas coisas. Isso aqui, pessoal, ajuda muito, excelente. É o óleo que tem dentro do motor de geladeira, motor de freezer, tá? Esse óleo aqui é muito bom, muito bom mesmo. Aí, eu uso ele. E agora, pessoal, cadê? Eu estou com a faca aqui, que é do meu sobrinho. Essa faca aqui, ó. E ela escapou, né? Ela escapou não, ela saiu daqui. Essa era colada dentro. O que eu fiz? Acabei de fazer esse furo aqui, pessoal, com uma broca fina, ó. E essa peça aqui, galera, é um aço destemperado, né? Dá um trabalho danado. Só que a broca tem que estar afiada. E sempre jogando aquele olhinho ali, ó. Furei, pessoal, furou. Furadeirinha de bancada, furou cabeceira. Ah, Flávio, mas é biquinho fino, né? Biquinho grosso. Pessoal, chapa de ferro. A espessura que for. Se vocês dar uma ponteada com bico fino, ela fura normal. Olha só o barulhinho dela, ó. Aí vem aqui, galera, ó. Olha lá. Tá? Desliguei, ela já para na hora. Ó, e vou ser sincero. Para serviço em hobby e para os serviços que eu faço aqui, é uma excelente aquisição. Não estou fazendo propaganda de marca nem nada. Eu só avalio aquilo que me, para mim, é necessário, entendeu? E dá certo. Se deu certo para mim, então eu recomendo, pessoal. Se fosse falar assim, ó, Flávio, e aí? Falar, ó, gente, não presta mesmo. Mas pelo menos essa daqui para mim foi excelente, tá? Uma excelente aquisição. E eu achei que ela não ia furar. Porque, ó, por mais fina que seja, isso aqui é a aço, galera. Né? Na realidade, de corte, eu vou até ser sincero para vocês. É uma porcaria, né? Isso aqui acho que deve ter ganhado. Sei que bexiga aconteceu. Então, eu coloquei agora um parafuso aqui, ó. Vou serrar, tá? Vou, caminho retífica, serrar ele. E colocar outra parte do outro lado, que são iguais. E vou pedir para ele vir buscar o meu sobrinho. Então, pessoal, é o que eu falo para vocês, ó. Uma excelente aquisição, tá? Para a hobby aí, para quem tem hobby em furar alguma coisinha, madeira, chapa fina, essas coisas. Eu indico com certeza. Ok, galera? Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.